Você ri da minha pele, você ri do meu cabelo Saravá, sou sarará e assim quero selo Já é tempo de sonhar, superar o pesadelo Ninguém mais vai nos calar e acorrentar o meu tonozelo Sou rainha de sabá, coroa o meu cabelo Meu canto milenar, ninguém pode interrompê-lo Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo Temos a cor da noite, filhos do a sorte, tipo os Imoji Ninguém pode alcançar e nada nos cala Já foi a senzala, já tentaram bala, ninguém vai nos parar Filhos de Luanda, vidros de Wakanda, hoje os preto manda Você vai ter que escutar, com mais heroína, com mais melanina Tipo Jovelina, Predação Pérola Eu venci o preconceito e fiz de um jeito que vários se inspiram em mim Com muita resistência, virei referência pra outros que vêm de onde eu vim Da Brasilândia pro Brasil inteiro, hoje sirvo de modelo É preciso respeitar minha pele e meu apelo Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo A minha dor Baroço, passou por ela, Tereza de Benguela Teve também Mandela, eu vi várias favelas Só quem carrega a cor, pôr de cana, cortador Sabe o peso, o valor, do que se refere Achequei muito amor com batuque de tambor Com meu ancestral nagou, meu passado me fere, fere É hora de se libertar, redenção Rainha de Saba junto ao rei Salomão Para exaltar, para louvar a cor em questão E acalmar o seu coração Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo Minha dor é de ceenthiro e a sua é de cotovelo Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo